Stories de ponta cabeça, foto borrada, vídeo que não carrega e algumas pessoas que não conseguem nem abrir a câmera do seu Instagram. A gente tem vários relatos de problemas nos stories e a gente vai falar sobre isso agora. 1. Deixa o like. 2. Se inscreve. E 3. Você pode se tornar membro que nem esse pessoal aqui. E embora os problemas com os stories tenham se agravado hoje, nessa quarta-feira, dia 29, é desde ontem, terça-feira, que as reclamações começaram. E esse é o momento que o Twitter brilha, né? Porque se você dá uma olhada lá agora, a timeline está inteira de gente postando foto que não consegue colocar no Instagram e reclamando também que os stories não estão funcionando. Já dei essa dica aqui. Se alguma plataforma falhar, entra lá no downdetector.com, que sempre tem os relatórios para saber se você está sozinho ou não nessa. Nesse caso aqui, a gente entra na parte de Instagram e você pode ver que o número de reclamações está muito além do normal. A linha cinza que você vê embaixo aqui, pontilhada, é o padrão ali, a média de reclamações diárias. Quando essa linha vermelha está extrapolando ali, quer dizer que tem muito mais gente reclamando que nem você. Outra coisa interessante para você observar também é embaixo do gráfico que tem esse Live Outage and Reported Problems Map, com esse nome bonito em inglês. Basicamente, é o mapa de onde vêm essas reclamações. E se você der uma olhada no mapa do Brasil, você vai ver que as maiores capitais estão com essa mancha vermelha, que é justamente os lugares que têm mais tráfego, mais uso do aplicativo e, consequentemente, mais reclamações. Resumindo, você não está sozinho nessa queda, nesse bug do Instagram. Obviamente, o Instagram já sabe dessa instabilidade mundial, mas até o momento, até a publicação desse vídeo, eles não se manifestaram em nenhuma das suas plataformas oficiais. Geralmente, eles falam lá pelo blog ou, principalmente, na conta do Twitter Instagram Cons, que é onde eles soltam releases de imprensa e tal. Mas, até agora, não deram as caras. Minha dica é paciência, segura aquele post que você ia fazer, né? Não se estressa, guarda esse post ou põe lá no TikTok ou põe no Twitter. De qualquer maneira, fica ligado com as atualizações. Vai na App Store, vai na loja do Google e tenta buscar atualização mais recente, porque, assim que sair, já deve resolver esse problema que, né, acontece com mais frequência do que a gente gostaria. Conta aqui nos comentários desses problemas que a gente citou nos stories, qual que tem te afetado ali e, né, põe, 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 desabafa. Põe a sua, sua frustração pra fora que a gente bate um papo, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal. Se você quiser ver outras dicas de Instagram, redes sociais e fotografia, espero que vão aparecer vários caras na sua tela em 3, em 2, em 1 e tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri